Bom, minha gente, olha, os moradores de Bebedouro e toda aquela região receberam, né, tiveram um dia inteiro de atividades e serviços gratuitos no último sábado, né. A Ação Solidária ofereceu serviços de saúde, cidadania, emissão de documentos e muito mais. Bom, o secretário de Assistência Social, doutora Martino Pereira Paiva, é o nosso convidado, vai falar um pouquinho, fazer um balanço dessa ação feita pela Prefeitura e parceria também com a iniciativa privada. Tudo bem, doutora Martino? Tudo bem, Cláudio? Um prazer estar aqui novamente com você e uma causa tão importante, né, eu acho interessante a gente prestar conta também do que foi realizado pela secretaria, com apoio de todas as demais secretarias do município, por recomendação do prefeito Guerino, que nós devemos estar próximo à sociedade, levando o nosso apoio e o nosso atendimento. Pois é, isso culminou com um movimento intenso lá durante o sábado inteiro, né, desde as primeiras horas até o fim da tarde, né. Exatamente. O início estava previsto para as nove horas do atendimento, mas chegamos lá, eu e o prefeito chegamos antes das oito horas, né, e ficamos lá. E já tinha gente esperando. É, teve outros compromissos, saiu, mas eu fiquei, já tinha pessoas esperando. Isso demonstra a grande necessidade que a população tem de certos serviços, né, e muito difícil se deslocar até a cidade procurar esse apoio. É verdade. Então, a nossa intenção, como disse, o prefeito tem recomendado isso, nós vamos, em busca da sociedade, levar esses atendimentos. Bom, os serviços oferecidos foram dos mais variados, né, cidadania, saúde, né, aqueles atendimentos também jurídicos. A ideia é fazer, então, é um mutirão, foi um grande mutirão, né, Eduardo? Um grande mutirão. Sim, e eu não posso deixar aqui de enaltecer aqui o grande apoio das secretarias e dos servidores. Centenas de servidores se propuseram a perder um sábado, né, convencidos de que estavam fazendo bem ao próximo. Nós tivemos centenas de servidores que estiveram lá conosco, de mais variadas áreas, de médico, até serventes, e os técnicos da nossa secretaria, os assistentes sociais, os psicólogos. Então, foi um sábado bastante proveitoso, que realmente é prazeroso participar de um trabalho desse. Pois é, o senhor tem um balanço aí, né, das atividades, das ações, dos atendimentos feitos lá. Temos, sim. Um total de 4.426 atendimentos. Isso de documentação, documentos, carteira de identidade, CPF, segunda via de certidão, e diversos atendimentos, diversos serviços que foram prestados à sociedade. Corte de cabelo, desenvolvendo parcerias da sociedade que nos prestigiaram, grande parte das entidades, né, a da saúde também, que foi com sua equipe de saúde pra lá, com atendimento odontológico e outro tipo de atendimento, vacinas. Então, eu acredito que foi bastante satisfatório a ideia e já queremos marcar, deixar aqui pra população, outros locais e outras datas que nós vamos realizar. Então, esta foi a primeira de outras que irão acontecer. O senhor já tem a previsão dos locais que terão essa ação? No próximo dia 21 de julho, é uma ação cultural, promovido pela Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer, mas que terá o nosso apoio também, será no bairro Santa Cruz, ali próximo ao Jocaf. Então, nesse dia vão ter ações também? Também ações de cultural, como foi lá, e outros atendimentos, exatamente, de cidadania. Bacana, dia 21 de julho, hein? 21 de julho. Certo. Depois, 4 de agosto, na Japira. Japira, interior. Engrobando aquela região de interior, que nós procuramos centralizar em Japira, mas vamos fazer o convite às comunidades vizinhas, né? São Rafael pra cá, Chapadão das Palminhas e toda a região ali no entorno. Vai ser contemplada, né? Exatamente, atender todo mundo, gostaria também de passar, que seria no dia 4 ou 8. E 1º do 9, no bairro Santa Cruz, também, uma grande ação dessa, envolvendo toda a comunidade daquela região, da região lá de cima, que nós chamamos. E mais no final do ano, que não temos data ainda, teremos outra no Santa Cruz, com a da Leão. Leão Alimentos, que tem promovido todo ano. Tradicionalmente ela faz. Tradicionalmente, mas com o nosso apoio, levando alguns serviços também nossos e atendendo a sociedade. A gente sabe que no corre-corre do dia-a-dia, né, os pais e mães, às vezes, têm dificuldade para poder correr atrás do documento, ou um cuidado de saúde, enfim. E esse é o momento, a ideia é essa, aproximar a comunidade. Sábado, né, que as pessoas estão em casa, não é isso? Grande parte facilita, porque você está mais próximo, evita a gente estar pegando ônibus, procurando. Hoje, a gente sabe das dificuldades até a cidade crescendo. É verdade. E às vezes tem que ir em um lugar, tem que ir em outro, e isso causa transtorno. Então, a nossa ideia é chegar perto da sociedade. Doutor Martino, eu vi que, assim, o SENAC e o SEBRAE também tiveram junto, dando essa força, esse suporte. Importante ter esses parceiros próximos também da iniciativa? Exatamente. E todos imbuídos, todos imbuídos com o mesmo objetivo, né? Então, quando a gente procura fazer uma coisa bastante séria, com bastante clareza, como nós estamos procurando fazer nessa gestão, mostrando o interesse de servir à população, todos se envolvem. Então, realmente, o nosso agradecimento está a todo mundo, né? Ao SENAC, SENAC, SEBRAE, o CINE, a FACERI, o Conselho Tutelar e as demais secretarias, principalmente a de saúde, que também somou conosco os seus trabalhos aí de atendimento. A gente percebeu lá uma grande procura pelos serviços, os testes rápidos, né? Então, os cuidados com a saúde lá. Exatamente. Pois é, a dentária, o dentista também é presente, que é um custo para quem pode, né? Pagar, mas para as pessoas que não podem, é de grande importância. Agora, o senhor estava me dizendo, antes da gente iniciar a entrevista, que esses serviços, muitos deles que foram oferecidos no mutirão, eles continuam permanentemente nos CRAS, né? Exatamente. Presidente, queremos deixar aqui na oportunidade, avisar da população, que procure os CRAS, se informem, que de lá serão encaminhados, e muitos desses serviços vão continuar no CRAS. Um exemplo aqui do Bolsa Família, que é uma oportunidade para as pessoas não se deslocarem. Hoje, já, todos os CRAS do nosso município já estão atendendo, além das extensões, estão atendendo também o serviço de Bolsa Família. É, o CRAS que é a porta de entrada mesmo, né? A porta de entrada dos serviços sociais. Nós temos a necessidade, acabou, hoje a política pública tem que ser executada. Os recursos são poucos e nós temos que priorizar a quem realmente mais precisa. E a estrutura dos CRAS hoje, como assistente social, como psicólogo, o Bolsa Família, para você pesquisar a vida da pessoa, porque como os recursos são poucos, nós temos que destinar aquele que mais precisa. Que realmente precisa. Priorizar aquele que mais precisa. Então, os CRAS estão equipados para isso, para ter as informações e para atender exatamente aquele mais necessitado. E olha, gente, não é brincadeira. Essa crise financeira que o Brasil vive, ainda não passamos por ela, ela realmente trouxe muita dificuldade para muitas famílias, não é, Doutor? Muitas famílias. Temos notado isso e já falamos em outras oportunidades. O progressimento da população é crescente. É. E ao contrário, os recursos do município também diminuíram. Então, nós temos que fazer, eu acredito que estamos no caminho certo, de economizar e priorizar aqueles que mais necessitam mesmo. Pois é. Imagine um pai de família, né? Tem empregado, de repente perde o emprego, a mulher também, aquela dificuldade. Às vezes tinha um plano de saúde, tinha o filho, às vezes, na escola particular. Hoje, às vezes, não tem condições para isso e aí tem que recorrer ao serviço público, não tem outro jeito. Exatamente. Com todo direito, obviamente. Mas aí traz uma demanda excedente. Claro. A demanda aumenta. É. O dia é crescente, né? Mas estamos com bastante atenção com isso e procurando atender da melhor maneira possível. Perfeito. Então, só reforçando, dia 21 tem mais uma ação, essa em parceria com a Secretaria de Cultura, né? De Cultura. Que, na verdade, é uma ação cultural lá no bairro de Santa Cruz, mas que vai ter o nosso também, a nossa parceria com o apoio de alguns serviços nossos. E 4 de agosto, na Japira, atendendo toda a região lá de cima. Toda a região do interior. É, do interior, aquela parte de lá. E no Santa Cruz, já 1º de setembro, Santa Cruz, novamente, uma agradeção aí da Secretaria com o apoio desses órgãos. Bacana, esse grande mutirão, né? Esse trabalho integrado das secretarias, né? Todo mundo aí arregaçando as mangas para poder fazer o atendimento à população em massa, né? Aproveitando um sábado aí de lazer das famílias para poder colocar as coisas em dia, né? E é prazeroso também para a gente que está participando. Você esteve por lá nos ajudando? Estive lá. Também sabe que é prazeroso estar lá no meio da população ouvindo, né? As necessidades e procurando atender de uma forma ou de outra. Perfeito. Quero agradecer aqui, mais uma vez, a presença do doutor Amantino Pereira Paiva. É o secretário municipal de assistência social, fazendo um balanço dessa primeira ação solidária que aconteceu em Bebedouro e as próximas, né? Que irão acontecer em julho e depois em agosto e setembro também, né? Aqui no município de Linhares. Doutor Amantino, obrigado pela presença mais uma vez, viu? Eu que te agradeço e a todos que estão prestigiando, assistindo a nossa entrevista aqui. Tá joia. Obrigado a você da grande vitória que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA. Eu agradeço a sua audiência. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo, nos ajudando a fazer o nosso telejornal, deixando sugestões lá na nossa página no facebook.com.br TVC Linhares. Acesse também o nosso canal no YouTube, é só digitar TVC Linhares e rever todos os nossos vídeos, entrevistas, tá tudo por lá. Já o telefone da redação aparece aí mais uma vez, anote 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, um excelente começo de semana. Sim notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri